O Alfa Vídeo Framboiã é um complexo que reúne os quatro residenciais Alfa Vídeo Framboiã, Araguaia, Goiás, Cruzeiro, IPs e juntamente com isso também temos o clube, que é um CNPJ independente, mas faz parte da associação Alfa Vídeo Framboiã. No caso, o que foi licenciado, a atividade principal é o clube recreativo, quer dizer que tem a piscina, que tem campo de futebol, que tem academia e também por ter um pesca e solte, foi também obtida a licença ambiental da piscicultura. O papel da associação em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente, sempre foi preocupar com as futuras gerações, o que viria por aí. Então nós temos um trabalho de educação ambiental amplo em todas as residências, orientações de separação de resíduos, descarte de resíduos, para onde vai esse material, quais são as responsabilidades que temos que ter em relação a isso. E juntamente com isso vem o que? Preservação das nossas áreas verdes, preservação do lago, nossa fauna, flora e consequentemente sabemos que temos que ter auxílio nessas questões. E eu acho que é aí que entra um pouco também da Supremo, para nos auxiliar naquilo que é necessário para que possamos colocar isso de maneira clara, de maneira transparente para o associado, para os órgãos ambientais e principalmente para a sociedade no geral. Entender que um condomínio como esse tem que ter responsabilidades e de fato é o que nós temos hoje. A Supremo Ambiental está aqui para nos auxiliar nas questões de documentos, principalmente nas autorgas, nas licenças, desde a Alvará do Corpo de Bombeiro, como Alvará de Vida Sanitária, como o MCE, como um prade para a recuperação de área degradada que já aconteceu, que na verdade está acontecendo no prade nesse momento. Há autorgas para o uso dessa água do lago, autorgas para a criação dos peixes aqui, é o ensinamento para a piscicultura, autorgas para o poço, para a capação de água. Então assim, são inúmeros documentos que são necessários para que isso aqui de fato possa funcionar de acordo com as legislações vigentes. Especificamente aqui no Alfa Vila em Goiânia, quando nós fomos procurados, já tinham passado por outras quatro consultorias e não tinham resolvido a situação. da associação, que existe associação, existe um CNPJ e em cima diz que você legaliza o empreendimento. Então, depois que nós fomos contratados, foi obtida a licença de funcionamento e com isso conseguiram a liberação do Alvará de funcionamento da prefeitura. Então foi muito importante que legalizou o empreendimento, tanto na questão ambiental, como também a questão do próprio funcionamento junto à prefeitura. Praticamente as grandes capitais têm alguma família e é reconhecido como o melhor lugar para se morar em cada cidade, aonde tem ele. E da mesma forma que nos dá alegria, também traz responsabilidade em cima disso para estar resolvendo esses empreendimentos com esse porte.